Olá, muito bem! Na edição desta quinta-feira do TV Esportes, você vai conferir a vitória dos gaúchos Marcelo de Molinere e Orlando Luz na chave de duplas do São Léo Open de tênis. As gorias do Grêmio enfrentam Palmeiras em casa e buscam a terceira vitória consecutiva no Brasileirão Feminino. E vamos saber detalhes do sul-americano da classe snipe de vela que volta a ser disputado em Porto Alegre depois de 20 anos. Bom dia! Muito bem, então. A gente abre o TV Esportes desta quinta-feira destacando a vitória dos gaúchos Marcelo de Molinere e Orlando Luz na chave de duplas do São Léo Open de tênis. A parceria 100% gaúcha, que é a cabeça de chave número 2 da competição, levou 1 hora e 28 minutos para confirmar o favoritismo diante do sueco Simon Freund e do dinamarquês Johannes Eaglesen. 2x7x0 foi o resultado na quadra 3 do São Leopoldo Tênis Clube, parciais de 7x6 e 6x4. A estreia é sempre difícil, né? Para entrar no torneio, as condições aqui de noite são mais lentas. A gente podia ter ganhado um pouquinho mais tranquilo, mas a gente está se entrosando cada dia que passa. O Landinho jogou super bem, devolveu muito bem hoje. A gente está se entrosando mais e mais. E muito feliz com essa vitória. Estou reconstruindo aí a minha confiança de novo. É, estou muito feliz de jogar com o Demo e sair com a vitória. Como ele falou, é nosso segundo torneio ainda. Semana passada perdemos nas quartas, mas foi bem, bem na trave. E hoje jogamos um bom nível, alguns breakpoints perdidos ali que podia ter saído um pouco mais fácil de jogo. Mas o importante é sair com a vitória, né? Poder trabalhar de novo e amanhã é um novo dia, tentar jogar melhor. Nas quartas de final, Marcelo de Moliner e Orlando Luz vão encarar os argentinos Andrea Collarini e Renzo Olivo em confronto que será disputado nesta quinta-feira. Quem vencer avança para as semifinais. Para Orlandinho, o dia será de maratona tenística, já que antes da partida de duplas, irá enfrentar o compatriota Pedro Sakamoto, em duelo das oitavas de final da Chave de Simples. Disputado em piso de Saibro e com entrada gratuita, o Challenger de São Leopoldo oferece 82 mil dólares em prêmios. Muito bem. E iniciou esta semana o Campeonato Sul-Americano da Classe Snipe de Vela 2024. Por isso, aqui no TVA Esportes, a gente conversa agora com o Gustavo Gayer, Vice-Comodoro Esportivo do Veleiros do Sul. Bom dia, Gustavo. Muito obrigado por nos atender, falar aí desse sul-americano, 50 participantes e uma das principais classes de vela na história do Brasil, formador de grandes campeões, não é verdade? É isso aí. Bom dia, feliz em participar. Na verdade, a gente bateu ontem, último dia de inscrições, 51 duplas, 102 velejadores participando. E a expectativa é boa para o campeonato, tem muita gente boa correndo, tem cinco países disputando, tem Brasil, tem Argentina, tem Chile, tem Uruguai, tem Estados Unidos. E esperamos que o vento ajude, a previsão é de ventos fracos, o que de certa forma pode até tornar a regata mais técnica, mas vai dar tudo certo, vai ser um bom campeonato. Pois é, falar sobre a importância de Brasil estar sediando esse sul-americano, eu tenho informação que são, depois de 20 anos, voltando a sediar esse sul-americano da classe Snipe, só me confirma também, e a importância de estar aqui. Não, na verdade, na verdade, existe um rodízio dos países, provavelmente é 20 anos que foi em Porto Alegre a última vez, mas já foi no Brasil outras vezes depois disso. O Brasil tem muitos campeões nessa classe, e tem muita gente nova, de vela jovem, saindo de classes de base, velejando no Snipe. Então é muito interessante um campeonato ser aqui no nosso país, no nosso clube, na nossa raia, porque isso traz conhecimento para essa gurizada que está começando. A gente imagina, só nesse campeonato aqui, tem cinco velejadores que já foram campeões mundiais, tem lendas da vela, é muito interessante para novos velejadores. Legal, estou falando sobre o fato de trazer toda essa experiência, e uma das homenagens que aconteceram foi justamente ao Caio Vergo, o Minho, é uma homenagem que aconteceu, e também vocês realizaram essa regata em homenagem a ele, também campeão, tudo mais. O campeonato tem uma regata de abertura, e não vale para a contagem de pontos do campeonato, e a gente decidiu fazer essa homenagem ao Minho, que foi um grande velejador da classe, amigo de todos nós, mas ela é tradicionalmente uma regata que existe uma superstição, de que quem ganha a regata não ganha o campeonato, então é engraçado para quem assiste, para quem participa, que chega na hora de cruzar a linha de chegada, o pessoal passa por fora da linha, para não ganhar a regata e ter esse azar no campeonato, mas foi uma superstição boba, o que importa é que foi uma homenagem para o Minho, nosso amigo de longa data, que infelizmente nos deixou na semana passada. Regata de abertura aí. Bom, falaste, né, velejadores da Argentina, Brasil... As regatas valendo. A partir de hoje, né? É, eu ia te dizer que ontem foi essa regata de abertura, hoje começam regatas valendo, a previsão é ter duas regatas por dia, né, o campeonato termina no domingo, então domingo aí, final de tarde, a gente já vai saber quem é o grande campeão sul-americano de 2024 da classe Snipe. Legal, maravilha, são oito regatas, então, no total, até domingo aproximadamente, né, então o local da largada é o mesmo, né, o local da largada, ele acontece ali no próprio veleiro, só para confirmar o local? Não, não, na verdade, na verdade é uma raia, a gente tem duas raias programadas, né, então não é uma regata de percurso que largue ali na frente, é uma regata entre boias que são montadas pela comissão de regata, dependendo do vento, da direção do vento, enfim, então a gente tem a opção de fazer na raia do Cristal, que fica mais ou menos ali perto da ilha do Presídio, ou na raia da Pedra Redonda, que fica em frente a Ipanema, né, então, infelizmente, acaba não sendo perto para o grande público assistir, né, mas é onde tem a melhor condição de vento e de profundidade e tudo mais, para poder fazer uma regata bem técnica. Legal. Bom, tu falaste sobre o grande público para poder acompanhar. Qual o melhor, porque tem previsão de tempo bom, anublado, parcialmente nublado, então vai ter muita gente circulando pela orla nesses dias aí, tem feriado e tudo mais. O público em geral, curiosos, quem tem interesse, como ele pode acompanhar as regatas, até mesmo na orla, ou se dirigir ao Veleiros do Sul, qual a maneira que o público pode acompanhar as regatas? Se as regatas forem na raia da Pedra Redonda, né, isso vai depender, obviamente, da direção do vento, na própria praia de Ipanema se consegue ver, mas acaba ficando longe, né, acaba ficando longe e, infelizmente, o nosso esporte não é um esporte que se pratica junto da orla, né, e, então, o melhor mesmo seria passeios de barco, que tem vários aí em Porto Alegre, e aí fazer para acompanhar, de fato, as regatas. E, todo dia, a gente está fazendo vídeos, está fazendo cobertura, né, está postando fotos, entrevistas com alguns participantes, nas redes sociais do Veleiros, né, que é arroba Veleiros do Sul. Legal, estão ali as informações ali do arroba Veleiros do Sul. Então, o pessoal acompanha também pelas redes sociais, e, de certa maneira, pode se assistir de longe, tem a beleza, né, a beleza das próprias velas. O pessoal pode assistir de longe, tirar uma foto também, pode, talvez, de repente, conseguir algumas imagens. Maravilha. É isso aí. Maravilha. Gustavo Gayer, vice-comandor esportivo do Veleiros do Sul, muito obrigado e bons ventos, tá bom? Um grande abraço. Eu que agradeço, muito obrigado. Valeu. Vamos falar agora de brasileirão, de futebol feminino. Pois é. As gurias do Inter jogam amanhã. Uma pedreira, né, pedreira daquelas, contra o Corinthians. Já as meninas do Grêmio entram em campo e é daqui a pouco. Também pegam uma pedreira. É o Palmeiras. Em ótima fase, as tricolores vão em busca da terceira vitória seguida na competição. A partida diante das palmeirenses começa às três horas da tarde no centro de treinamento Hélio Dourado, com transmissão ao vivo na Grêmio TV, que está disponível no YouTube. Na classificação, as gremistas estão no quarto lugar, com seis pontos após três rodadas. Já as coloradas vivem um momento distinto. Como consequência de um início de campeonato muito abaixo do esperado, a semana começou com a demissão do técnico Breno Basso, que chegar ao clube no final de novembro do ano passado. Diante das brabas corintianas, as alvirrubras terão dois interinos na Casamata. Davi da Silva, treinador das categorias de base, e o auxiliar técnico Wilson Luz. Com apenas dois pontos na classificação, o Inter é o décimo terceiro na zona de rebaixamento. O confronto na Neoquímica Arena, que irá fechar a quarta rodada do campeonato, está marcado para as nove e meia da noite. E o Grêmio Náutico União foi representado por duas, foi representado por duas atletas na Touringian Cup 2024, Enia Pires e Maria Argemi. A competição aconteceu em Beth Bleckberg, ou melhor, Bate Blankenburg, foi na Alemanha, né? Atual número dois do ranking mundial júnior, Enia conquistou duas medalhas no torneio no circuito europeu. Oi, gente, meu nome é Enia, sou atleta do Clube Grêmio Náutico União, estou aqui na Alemanha, no aeroporto de Frankfurt, já voltando para o Brasil. Nesse final de semana, participei do Turingia Cup, uma competição que acontece em Beth Blankenburg, uma cidade do interior da Alemanha, onde fiquei com a terceira colocação, e dois dias depois, o Brasil participou do Pre-Equipes, onde fui a titular no peso mais 70, e o Brasil foi campeão. Ajudei o meu time a conseguir essa vitória. Vim aqui só agradecer a União por todo o apoio prestado, por todo o investimento. Agradecer também aos meus técnicos por todos os ensinamentos passados, e também por essas últimas semanas de preparação, que foram cruciais para o meu resultado aqui. Obrigada a todos por todo o incentivo, agradeço também aos meus colegas de treino, que sem eles nada seria possível. E agora é voltar para o Brasil, corrigir os erros e voltar mais forte. Obrigada pelo apoio de todos. Confira o que é destaque da agenda esportiva deste feriado. Para levar para a Raião o número recorde de barco, o campeonato contou com a presença ilustre de grandes personagens da vela brasileira, como Alexandre Paradeda, que teve o prazer de correr ao lado da filha Melissa Paradeda. Para criar a esperança, né, Mel, de fazer um campeonato bom, mas foi uma primeira oportunidade de um ano que a gente vai correr muita regata junto, porque a gente consegue conviver muito, a gente fica muito tempo junto, viaja muito junto, e isso é uma fase da vida que depois a gente não vai ter tanto, então tem que aproveitar mesmo e estar junto com a família é realmente muito gratificante. E como é que é velejar com o seu pai? Ah, foi muito boa, assim, uma experiência, mas eu gostei bastante. Um carro forte, esse campeonato, primeiro e segundo, foi da velheria, e é importante retomar o título nacional para a velheria, porque a Quantum tem na classe Snipe um carro forte e uma atenção muito grande para estar sempre melhorando. Muito bem, a gente viu imagens aí, né, de vela, mas na verdade era sobre a agenda esportiva do final de semana, não rolou. Bom, a gente vai ficando por aqui, o TV Esportes volta o sábado, meio-dia, até lá, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.